Uma forte tempestade provocou estragos em Santo Antônio da Platina, cidade que fica no Norte Pioneiro. O telhado de uma igreja veio abaixo, mais 40 árvores caíram e cerca de 10 casas foram destelhadas. A fachada da paróquia com a imagem de Santa Filomena não foi afetada, mas as imagens aéreas revelam os estragos da igreja. Todo o telhado despencou durante um temporal, com ventos de 87 km por hora. O susto foi grande, não imaginávamos que seria dessa proporção, dessa magnitude. Todas as quintas da tarde, um grupo se reúne na paróquia para rezar o rosário. Aproximadamente 20 pessoas estavam no local quando tudo aconteceu. Eram apenas mulheres que se reuniram exatamente aqui, nos primeiros bancos. E mesmo diante da gravidade, não foram atingidas. A Zeneide trabalha na limpeza da paróquia, que fica em Santo Antônio da Platina, no Norte do Paraná. Ela correu para alertar as mulheres sobre o temporal e ouviu um barulho antes do teto desabar. Deu o primeiro estralo, parou. Eu entrei aqui dentro. Aí o segundo estralo desceu e parou aqui. E as mulheres continuaram no banco rezando. Durante a manhã, o trabalho intenso para retirar as telhas e começar a reforma. Uma união de voluntários e fiéis. Agora é dar as mãos. O que a paróquia Santa Filomena precisar da comunidade. Com certeza terá o nosso apoio. A chuva com rajadas de vento duraram aproximadamente meia hora. Mesmo em pouco tempo, foram 40 quedas de árvore. Uma delas caiu em cima de um carro da Secretaria de Saúde e com o motorista dentro. Por muita sorte, o homem não ficou ferido. Mais de mil imóveis ficaram sem energia elétrica e 10 casas acabaram destelhadas. A Defesa Civil trabalha para colocar a cidade em ordem. A Defesa Civil... Vamos lá.